Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Mas antes de começar a resenha desse livro, eu queria te contar um pouquinho da história de como eu cheguei a esse assunto e a esse livro. No ano de 2022, eu coloquei como meta do ano passar menos tempo nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu passo o maior tempo ali dedicada me distraindo. Então eu coloquei isso como meta e, de fato, estabeleci algumas regras, alguns limites de tempo, regulei tudo pelo celular, né, pra ele me mandar avisos ali quando eu já estivesse passando do tempo e, de fato, deu muito certo. Mas o que foi que eu notei? Que quando eu me privava ali, estabelecia um limite, um teto de tempo pra passar nas redes sociais, eu acabava buscando distrações de outras formas, né? Até mesmo rolando a galeria de fotos do celular, o Google Fotos, esse tipo de coisa. Então eu vi que o problema não era, eu já sabia, na verdade, mas eu pude constatar que o problema não era apenas as redes sociais. Mas uma das raízes desse problema é uma busca incessante por distração. A gente já conversou sobre isso naquela nossa série sobre o livro Redimindo o Seu Tempo. Tem um capítulo, um episódio, na verdade, lá só sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui nos cards, é sobre ruído, distração e tudo mais. E, percebendo isso, o que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar como meta pra esse ano não apenas um limite de tempo pra usar as redes sociais, pra ficar online, mas também coloquei como meta evitar as distrações e usar de maneira mais sábia os meus recursos online e o tempo que eu passo online. E foi aí que entrou na jogada o livro A Pirâmide da Sabedoria, que foi lançado no ano passado pela Pilgrim Books, em parceria com a Jesus Copy. Esse livro foi escrito pelo Brad McCracken, como eu disse, que é editor sênior de comunicações lá no The Gospel Coalition, que é um site, um ministério bem grande lá dos Estados Unidos, que nós temos, inclusive, aqui no Brasil também. Então é alguém que tá muito por dentro dessa parte de mídias sociais, tecnologia, comunicação, consumo de informação e conteúdo e tudo isso. A ideia do livro é nos oferecer um caminho diferente e fontes diferentes e melhores do que a internet, fontes de sabedoria diferentes, né? Então ele vai colocar aqui várias outras fontes, como a palavra de Deus, a igreja, a natureza, beleza, a própria literatura. E lá no finalzinho é que nós temos aqui a internet, né? As redes sociais. Então ele passa um longo tempo percorrendo esses outros caminhos pra nos ensinar e nos ajudar a buscar sabedoria. Mas antes de começar a falar sobre essas outras fontes, ele faz na primeira parte do livro uma espécie de raio-x da nossa época e do problema em que a gente tá vivendo. Não tem mais como negar que o tempo que a gente passa online, a maneira como nós consumimos conteúdo, informação e entretenimento, está nos modificando e está nos causando grandes males. Ele traz esse raio-x de como doenças como depressão, ansiedade, como as estatísticas de suicídio estão muito ligadas à questão da gente consumir muito, da gente estar completamente imersos num mundo de conhecimento. Muitas vezes nem sempre conhecimento é mais informação. E ele usa a ideia da pirâmide alimentar pra nos mostrar que, da mesma forma que com os alimentos, nós não podemos comer demais, nós não podemos comer rápido demais e a gente não pode comer só aquilo que a gente quer, né? Nós precisamos de uma alimentação balanceada. Ele diz que a nossa dieta de consumo de informação, de entretenimento e de conteúdo também deve seguir uma certa hierarquia e é aí que entra o conceito da pirâmide da sabedoria. Como eu falei anteriormente, nessa primeira parte ele traz dados alarmantes de como esse nosso consumo desenfreado está fritando o nosso cérebro. Sim, está fritando o nosso cérebro. Nós não fomos feitos pra processar grandes quantidades de conteúdo e é interessante, e nem de informação, né? Assim, de uma vez. É interessante que até pouco tempo atrás, aí, coloca uns 100 anos atrás, a gente não tinha essa relação toda com a informação. É engraçado que estudando jornalismo a gente vê muito essa questão de que antigamente as pessoas tinham acesso a informações que iam fazer alguma diferença na vida dela. Então, era o buraco na rua dela que ia impactar a vida dela, era o prefeito da cidade dela que está doente, né? Que está à beira da morte. Então, eram coisas que tinham muito a ver com o leitor, com quem estava consumindo aquela informação. Hoje em dia, acontece alguma coisa do outro lado do mundo, a gente fica sabendo na mesma hora. E eu não acho que isso seja de todo uma coisa ruim, mas uma das coisas que o autor fala aqui é que isso acaba causando uma dessensibilização. Porque nós vemos uma coisa acontecendo do outro lado do mundo, alguma coisa acontecendo na nossa rua, e a gente acaba só consumindo, consumindo. Ah, é só mais uma informação. A gente até fica meio chocado assim que a gente vê essa informação, mas depois, né, a próxima imagem do feed é a foto de uma criança bonitinha, é um gatinho fazendo gracinha. Então, a gente acaba esquecendo daquela situação anterior. Então, todas essas informações juntas acabam causando essa dessensibilização. Essa é só uma das coisas, gente, só uma das coisas que a gente pode citar. Como eu disse, ele fala muito de depressão, de ansiedade, aí ele fala também de solidão crônica, dizendo que essa já é uma realidade no mundo. Já é um problema de saúde pública, a solidão. Então, nós estamos rodeados de gente online, mas estamos cada vez mais sozinhos. Ele joga um monte de informação que você vai sair meio transtornado nessa primeira parte. Mas eu devo te dizer que o tom do autor não é apenas de alarme, não é apenas de eu vou te chocar pra você ver quão horrível a realidade é. Na verdade, ele quer te mostrar a situação e quer te mostrar um caminho melhor, um caminho de esperança. Eu gostei muito desse tom, porque eu não gosto de livro que só te desespera, né, o desespero pelo desespero. Então, ele oferece um caminho de esperança e um caminho de sabedoria pra nós usarmos melhor as redes sociais. E aqui é que entra a pirâmide da sabedoria. Para o autor, o segredo ou um caminho melhor é nós invertermos, né, as nossas fontes de sabedoria. Para pra pensar, a gente passa o dia conectado, a gente acorda com o celular e vai dormir com o celular. Eu tenho parado, eu tenho tentado, né, a melhorar aí essas práticas. E ele coloca aqui o celular, as redes sociais, a internet, no último e no menor espaço aqui na nossa pirâmide de sabedoria. Ele já diz no começo que a intenção dele não é te fazer abandonar a internet, e sim redimi-la, usá-la da melhor maneira possível. Então, antes de chegar lá no celular, nós precisamos de, nós temos várias outras fontes de sabedoria que vão nos ajudar, inclusive, a usar melhor o espaço digital. Às vezes a internet parece um lugar muito inóspito, parece a terra de ninguém, né, como a gente diz, que internet é terra de ninguém. Será que a internet não é dessa forma? Porque nós, as pessoas que estamos lá, carecemos de sabedoria? É engraçado que a Bíblia, como ele coloca aqui, deve ser a base da nossa pirâmide. Ela deve ser ali, ela é a nossa regra de fé e prática, e ela deve pautar tudo o que vem depois na pirâmide, né? Ela é realmente a base. E quanto tempo a gente passa lendo a Bíblia? E quanto tempo a gente passa no celular? Você consegue quantificar isso, olhando aí o seu tempo de uso no seu celular. É engraçado que eu me incluo nessa, gente, eu estou aqui falando para mim mesma. Que o nosso tempo devocional, muitas vezes, é sempre corrido, né? Eu tenho buscado colocar o meu tempo devocional como a primeira coisa do meu dia. Porque eu sei que se eu fizer dessa forma, a probabilidade de eu ter um tempo melhor, sabe? De maior qualidade com o Senhor é muito maior do que se eu fizer no final do dia. Porque eu estou morta, né? Não preste para nada no final do dia. Mas é engraçado que a gente, muitas vezes, reserva o pior momento, né? Para aprender de Deus ali na sua palavra. Mas a gente passa o dia inteiro nas redes sociais, né? Então, o autor começa aqui falando da Bíblia, trazendo mesmo o que é a Bíblia, porque que a Bíblia deve ser a nossa fonte de sabedoria. E eu queria destacar duas outras categorias. Não vou falar de todas, porque eu quero que você leia esse livro. Eu quero que você leia aqui do próprio autor acerca dessas categorias. Mas tiveram duas que, nossa, me saltaram aos olhos que eu pensei. Que insight genial! A primeira delas é aqui, o segundo lugar, a igreja. Ele não vai só falar de igreja, porque senão seria um livro sobre Bíblia, sobre igreja, sobre natureza, né? Ele vai relacionar tudo isso aos nossos hábitos de consumo digitais. Então, quando ele fala de igreja, eu achei genial que um dos problemas que nós encontramos na internet é que, geralmente, nós vivemos nas nossas próprias bolhas. Eu já falei em outro vídeo aqui no canal que, geralmente, eu e meu marido, a gente vive em bolhas diferentes. A rede social que meu marido usa é o Twitter e ele usa o Twitter em inglês. Ele só segue pessoas em inglês e ele tem uma comunidade de amigos internacionais. Eu acho super legal, porque ele disse que o Twitter Brasil era meio inóspito. Então, ele acabou fugindo para o Twitter em inglês, que na bolha dele as coisas são muito melhores. E eu sou uma pessoa mais do Instagram e aqui do YouTube. E eu entro em umas bolhas, assim, que ele dá risada, sabe? Das coisas que eu consumo. E aí, nós vivemos nessas bolhas. E uma das coisas que a internet pode fazer com a gente é nos cercar apenas de pessoas iguais. Então, a gente só vai seguir quem concorda com o que a gente diz. Não é eu que concordo com a pessoa. É a pessoa que concorda com o que eu digo, com o que eu penso. A pessoa que valida tudo aquilo que eu faço. Então, eu vou seguir essa pessoa. Se a outra pessoa não me valida, isso é ofensivo. Vou dar um follow, né? Então, muitas vezes a gente vive nessa bolha de iguais. É muito fácil que isso aconteça. Até pela própria maneira como as redes sociais, os aplicativos funcionam. O Spotify, aí, toda semana, te dá uma playlist de músicas que estão de acordo com o seu gosto musical. Você só escuta aquilo que você gosta, né? Os streamings, aí, te oferecem, te dão uma lista daquilo que você gosta. Você só assiste o que você quer. Você não sai da sua zona e da sua bolha. Claro que isso tem muitas vantagens, gente. Tem muitas vantagens. Mas o mundo não é assim. Nós precisamos lidar com pessoas diferentes. E não digo só de pessoas que pensam diferente. As pessoas que estão em outras fases de vida. Pessoas com diferenças culturais. Esse tipo de coisa. E onde é que nós podemos combater essa era individualista em que a gente só se cerca de espelhos? Na igreja, nós temos pessoas de todos os tipos que vieram de contextos diferentes. Eu penso que lá na minha igreja, pouquíssimas pessoas são de Caxias do Sul mesmo. Tem uma grande quantidade de pessoas que vieram de outras cidades. Eu, incluída nessa história, porque eu sou de Fortaleza e moro aqui em Caxias do Sul. Então, a gente se depara com comidas diferentes, com expressões diferentes. Lá no Ceará, por exemplo, meu apelido é Gabi. Aqui é Gabi. Então, eu já tive que me acostumar que aqui eu sou a Gabi. Porque é muito difícil para as pessoas me chamarem de outra coisa. Mas, na igreja, você tem esse contato com pessoas diferentes. Com pessoas pecadoras. Igual você. Igual você e eu. Porque na internet, se alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, diz alguma coisa que a gente não concorda, a gente taca o dedo lá no unfollow. E na igreja, não é bem assim. Se a gente quiser resolver algum problema, não é com um unfollow. Você vai ter que ir lá, seguir Mateus 18 e resolver os problemas que você tem com a pessoa. Então, a igreja é um excelente lugar para nos dar essa sabedoria que apenas esse convívio com pessoas diferentes, de idades diferentes, nos proporciona. Quantas pessoas você segue no Instagram que tem, sei lá, mais de 70 anos? Na sua igreja tem gente com mais de 70 anos. Que talvez elas nem saibam do que você fala quando você está online. Mas você tem a oportunidade de ouvir e falar com essas pessoas na igreja. E eu achei isso fantástico. A igreja é um antídoto para o egoísmo, o egocentrismo, esse individualismo dos espelhos. Mas também é um antídoto, pensa, para esse problema da solidão crônica, né? Então, eu gostei muito quando ele coloca aqui a igreja logo depois da Bíblia na nossa pirâmide. E um outro aspecto que ele coloca aqui que eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo, foi a natureza, que é o terceiro degrauzinho aqui da nossa pirâmide da sabedoria. E você pode pensar, natureza? O que que natureza vai me ajudar a consumir melhor, a usar melhor minhas redes sociais? Ele diz que nas redes sociais tudo é feito sob demanda, né? Você se cerca de coisas que você quer fazer. Então, tudo é muito previsível. Apesar de que você não controla muito as informações que você chega, mas ainda assim é muito mais do mesmo. Todo dia você vê as mesmas pessoas nos stories do Instagram. Todas semanas saem os vídeos que você já está acostumado a ver, né? Então, ele diz que nós temos esse certo controle do que acontece no meio digital. Se eu não gostar daquela informação, eu vou lá, clico, né? Excluo aquilo ali, coloco em não ver mais e simplesmente não vejo. E ele diz que isso causa uma certa artificialidade, né? Eu não digo, eu não sou daquele time que diz que existe vida real e vida na internet. Nós precisamos ser íntegros, né? A mesma pessoa que eu sou na internet, eu preciso ser na minha vida real, na minha vida física, né? De carne e osso. Mas o mundo digital nos traz sim essa certa artificialidade. E como eu disse anteriormente, na internet parece que tudo gira em torno de nós mesmos. E onde é que a natureza entra nessa história toda? Ele fala que a natureza, só de você sair da sua casa e contemplar um lugar verde, um lugar aberto, você vai ver que o mundo é muito maior do que você, que na internet parece que tudo é sobre você e você se afeta com tudo e você vive estressado com tudo. Pisa o seu pezinho fora de casa, vai dar uma volta no seu bairro, vai procurar uma área verde, né? Que você vai ver que o mundo não é sobre você. Você tem contato com a natureza e você vai ver que Deus tá lá cuidando das coisas que você nem sabe que existe. Você vai ver que o mundo existe apesar de você, né? O meu marido, o Pedro, ele brinca muito que ele diz assim Ah, metade dos problemas dessa pessoa aí seriam resolvidos se ela desligasse o celular, se ela guardasse o celular na gaveta. E realmente, às vezes a gente tá tão estressado com coisa que acontece online Guarda o celular na gaveta que teus problemas vão desaparecer, né? Então ele diz que a natureza nos dá esse senso de assombro Porque como a Bíblia é o nosso livro de fé e prática, o livro que Deus escreveu e nos deu A natureza também é um livro, é o segundo livro que Deus escreveu de forma não tão clara quanto a Bíblia, obviamente Mas nós encontramos ali o próprio Deus também Nós podemos nos encontrar com esse Deus em assombro diante de quem ele é E a gente vai ver que o mundo não gira ao meu redor, né? As coisas não são feitas on demand, né? Na natureza Tem uma frase do autor sobre esse tópico natureza que ele diz o seguinte Infelizmente, em vez de nos valermos da sabedoria, conforto e sanidade do segundo livro de Deus, que é a natureza Muitos de nós estamos passando mais tempo em selvas de concreto e mundos virtuais mediados por telas Naturalmente, isso está nos enlouquecendo A gente faz tudo errado, a gente passa o dia fritando nosso cérebro online A gente não bota o pé fora de casa, né? Só sai pra ir pro trabalho E aí a gente pensa, por que eu tô ficando doido? Por que eu tô enlouquecendo? Por que eu tô morrendo de ansiedade? Né? A gente ainda fica se perguntando Aí ele continua E toda vez que eu vou lá, eu vejo pessoas não aproveitando a cidade Eu vejo pessoas querendo ter boas fotos de gramado E isso é bizarro Então nós precisamos olhar pra natureza, não pra nos dobrarmos E, né? Tem um pessoal mais aí vibes Que quer colocar a natureza como um Deus Mas nós precisamos contemplar a natureza Contemplar o Deus que criou todas as coisas E fugirmos um pouco dessa vida artificial, sabe? Eu gostei demais dessa relação que o autor faz de natureza e nossos hábitos digitais Eu acredito que esse livro pode ser uma bênção pra você Se você tá buscando usar a internet de maneira mais sábia Eu já disse pra vocês que definitivamente eu não sou do time aí que quer fugir da internet Que, ah, desconecte de tudo Delete todas as suas redes sociais Eu entendo que é muito difícil usar com sabedoria Às vezes é mais fácil fugir mesmo Mas nós somos chamados pra redimir as coisas E não apenas para fugir E eu acredito que nós podemos ser uma bênção na internet Eu quero finalizar com uma frase muito interessante do autor que diz assim Use a internet para transformar o que você ama em algo que abençoa os outros Em vez de transformar o que você odeia em algo que enfurece os outros Então nós podemos ser usados por Deus pra transformar a internet Esse lugar inóspito, essa terra de ninguém, como dizem Em um lugar melhor Em um lugar que você honra e abençoa as pessoas Que foram feitas à imagem e semelhança de Deus Então a nossa teologia tem muito a dizer A nos dizer sobre como nós devemos nos portar online e offline Eu deixo aqui a recomendação desse livro Eu espero que ele te ajude tanto quanto ele me ajudou É isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui Eu espero que vocês tenham gostado da resenha Me contem aqui embaixo se você já leu esse livro Ou se você já leu outros livros que falem dessa nossa relação Com o mundo digital, com a internet, com as redes sociais Até o próximo vídeo, Deus abençoe você